Já que é um acordo, inclua nele a pasta da cultura, hein? Vagabunda ela, né? É uma perua da velha república. Sexto mês de absoluto sucesso. Sua Excelência, o Candidato, com Paulo Figueiredo, Felipe Caroni, Tony Ferreira, Jorge Xerques, Rosana Pena, Márcia Corban e Ken Caneco. De quarta a domingo, no Teatro Vanucci, Sua Excelência, o Candidato, a Comédia do Ano. Apoio Cultural Casas Fernandes. Apoio Cultural Casas Fernandes